Nós, como comunidade paroquial, acabamos de participar da solenidade do Coração Eucarístico de Jesus. Para nós, que temos o Coração Eucarístico como padroeiro, o dia de hoje é uma solenidade. Na liturgia, uma memória facultativa, mas para nós, uma grande solenidade. Hoje, encerrando assim, com esta solenidade, a parte religiosa das festividades do nosso padroeiro. E agora eu convido você para que no próximo sábado esteja conosco, na nossa grande festa junina. Onde também nos alegraremos com a música, com a dança, com uma boa comida, dentro das festividades do nosso padroeiro. Aguardamos você e sua família. Fica com Deus! Tchau!